Qual é o impacto do mercado de telecomunicações nos negócios da Global Web? O mercado de telecomunicações hoje é o principal mercado da Global Web Outsourcing. O nosso trabalho de outsourcing, operação de TI e desenvolvimento de sistemas permeia hoje nas duas grandes maiores operadoras do país. E nós temos potencializado o segmento de telecomunicações, muitas vezes em parceria com essas operadoras, para levar soluções de Cloud Computing, de Big Data para outros segmentos, para outras verticais do mercado privado. O mercado de varejo, de manufatura, vem cada vez mais consumindo alguns serviços de nuvem, de Big Data e sempre na convergência das telecomunicações fazendo toda a ligação disso, gerenciando os dados no back-office e entregando a tecnologia na última milha dos clientes. Então a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Como é que está o mercado de Cloud Computing? Como é que está crescendo esse mercado? Qual é a avaliação que vocês fazem do Cloud Computing no Brasil em 2014? Legal. Eu acho que o Cloud já passou pela... O próprio Harper Cycle do Gartner já aponta uma estabilidade na euforia, né? O tema já começa a ser desmistificado para as empresas e a gente começa a ver uma tendência de nuvens privadas e híbridas muito forte. Então aquele conceito ainda de Cloud Pública, ele ainda permeia muito no sorro, no PME, para as pequenas corporações que consomem alguns serviços marginais de e-mail, de colaboração e principalmente as grandes corporações passando a levar principalmente, e aí por isso fala-se tanto de Big Data já, o armazenamento das informações para nuvens. Nuvens ainda no modelo privado ou no modelo híbrido com principalmente as operadoras e os grandes integradores como a GloboWeb envolvidos, né? E por que essa parceria com a Unify? Por que comunicação unificada entrando no portfólio de computação em nuvem? Perfeito. A Unify, ela traz todo o expertise do grupo Siemens na liderança do mercado de telefonia, de telecomunicações, mas também um critério muito inovador de UC, né? Então hoje existem outros players que atuam com UC e nós encontramos na Unify uma oferta bastante madura, bastante moderna, bastante à frente do que o mercado hoje vem falando e principalmente na parte de voz sobre IP. Nós temos hoje um ferramental baseado de comunicações unificadas e uma infraestrutura bastante eficiente, inteligente, barata, para que as empresas possam se comunicar na última milha com seus clientes, com seus parceiros, enfim. O VoIP pegou no Brasil? Olha, houve também uma euforia inicial e o serviço estabilizou e hoje, à medida que as operadoras entregam os pacotes de dados com mais eficiência nas regiões mais dispersas das grandes capitais, ele também vai junto, mas já é um crescimento, assim como o cloud, que vem se movimentando devagar, mas de forma consistente. E quais são os serviços que você mais aposta para ter sucesso em 2015? Olha, sem sombra de dúvidas, Unified Communication e armazenamento, storage, backup em nuvem. São os dois grandes nichos que a gente vem sendo bastante procurado pelos clientes para efetivamente tirar do papel projetos de cloud e de big data e tornar isso uma realidade nas áreas de negócio. Os projetos estão levando quanto tempo para serem fechados? Como é que é esse convencimento junto aos gestores de TI? Perfeito. O ciclo nesse modelo de cloud, de serviço, ele é muito mais curto. Em média, três meses tem sido o prazo que os clientes têm desde a primeira conversa até o trabalho entrar em produção. Tchau, tchau.